Eu tô trampando e hoje tá maluco, mas só penso na nega vela em casa me esperando Ainda moramos de aluguel, mas dois somando fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela manicure, as vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chegou em casa a comida é fresquinha, já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Pega um dóli na dona Maria e já avisa aí tia, amanhã eu vou pagar Reza o pai nosso de olhos fechados e pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim, que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração, palavras e canção que eu venho lhe dizer Ô bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer, se você quiser vazar Aí já é com você, eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você É um a zero pro DJ Churro, porra, respeita Que eu tô trampando em hoje, tá maluco? Mas só penso na nega velha lá em casa me esperando Ainda moramos de aluguel, mas dois somando Fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela manicure Às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa a comida é fresquinha Já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Pega um dólar e na dona Maria E já avisa, tia, amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração Palavras e canção que eu venho lhe dizer Ô bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí sai com você, bebê, eu sei que tu quer ficar Aí sai com você, bebê, eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê Jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí sai com você, bebê Eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, bebê É um a zero pro DJ Churro, porra Respeita Tô na rua pra trampar Tô na rua pra trampar E aí Tô na rua pra trampar